Pessoal, como eu disse, eu disse para vocês o filme que nós vamos analisar hoje é o Minority Report, tá? É uma iniciativa do grupo de pesquisa Direito Transdisciplinar em Rede, a linha de pesquisa Cinema, Literatura e Direito, tá? Meu nome é Nicolas Merloni, eu sou professor e mestre e vamos começar a analisar. Bom, eu me baseei no filme, né? Para assistir o filme e também nessa obra desse autor que chama Gabriel Lacerda, o Direito no Cinema. Um dos capítulos é justamente sobre esse filme. Bom, o filme Minority Report, a nova lei, foi produzido em 2002, tem uma duração de 137 minutos, o diretor é o Steven Spielberg e é protagonizado pelo Tom Cruise, tá? Bom, antes, para começar, uma advertência, com razão se trata de um filme de ficção científica, né? Ocorre no futuro, acontece no futuro, e ele aborda, ele trata questões essenciais, questões nevrálgicas, sobre como o sistema legal deve responder aos comportamentos antissociais. Bom, o filme, ele começa com uma cena de suspense, certo? Um assassinato, um homicídio, tá prestes a acontecer, a polícia tá ciente, tá a par, né? E ela corre pra prender o assassino. Isso em segundos antes que ele atire. Eles conseguem chegar e pegar o assassino alguns segundos antes que ele atire. E aí o enredo, a história, né? Vai se desenrolando, vai acontecendo. Quando que ocorre a história? Qual é a época que se passa a história? No ano de 2054, tá? O protagonista, como eu disse, é o policial John Anderton, interpretado pelo Tom Cruise, tá? O John Anderton, ele é o chefe de um programa de prevenção de crimes, né? Esse programa chama Pré-Crime, e o John Anderton, ele perdeu um filho pequeno, né? Na piscina pública. Tava na piscina brincando com o filho e quando ele se deu conta, o garoto sumiu. A perda do filho, né? É a raiz, né? É o ponto, assim, central da atuação no programa. Por conta do filho dele ter morrido, ele se entusiasmou com o programa pra prevenir futuros assassinatos. Bom, como funciona o Pré-Crime, né? O programa, ele se baseia em três videntes, que são chamados de pré-cognoscentes ou simplesmente pré-cognoscentes. Os pré-cognoscentes, eles são dois homens e uma mulher. A mulher chama Agatha. Eles são filhos, na verdade, de uma geração de drogados estudados, educados pelo Estado, né? A grande parte das crianças morreu muito nova. Todos eles tinham poderes mentais excepcionais, tá? Eles podiam prever o futuro. Então, três deles foram mantidos num centro, mergulhados num líquido com poderes alimentícios. Esses líquidos, eles mergulhados num líquido, estavam conectados com eletrodos às suas cabeças. E eles tinham visões do futuro, né? Eles podiam prever assassinatos, podiam prever homicídios. As visões deles eram registradas e exaliminadas, eram analisadas, né? O programa, ele é validado por dois juízes, né? E eles prendem os futuros homicidas antes que eles matem. O programa, ele foi adotado de modo experimental na capital Washington, D.C. Em Washington, D.C., produziu excelentes resultados, né? Eliminou completamente os homicídios da região. Estava prestes a ser submetido a um plebiscito para saber se deveria ser usado em todo o país, se deveria ser nacionalizado. Um dos criadores do pré-crime é o chefe do John Anderton, né? E o criador, ele estava preocupado com o resultado do plebiscito. Havia resistências para adotar o pré-crime em âmbito nacional, na esfera nacional, tá? Então, o Departamento de Justiça solicitou que um promotor observasse o programa, tá? O promotor, no caso, é o Colin Farrell, né? E ele obteve uma ordem judicial para observar os pré-Colins, tá? Então, ele consegue ver o lugar, o local onde os pré-cogs são mantidos, conhecido como o templo. Mais pra frente, nós vamos ver o porquê desse nome, o porquê de ser chamado de templo. Teve uma vez que o John Anderton, ele foi segurado pela pré-cog Agatha e, desesperada, ela pergunta a ele se ele não consegue ver alguma coisa. Pouco depois, aparece na tela a previsão de que o próprio John Anderton iria matar um homem, né? E que ele não tinha a menor ideia de quem seja. Bom, através, né? Por meio da lógica do programa, o John Anderton, ele deveria ser preso logo de imediato. Mas aí o John Anderton, ele consegue fugir dos policiais que tentam prendê-lo, vai até a mulher que também criou o programa, uma outra mulher que criou o programa e ela revela que nem sempre as previsões dos pré-cogs se materializam, elas ocorrem na realidade. Às vezes, as visões deles não são unânimes. E nesses casos, é gerado um relatório de minoria, tá? E tal relatório é que leva o nome do filme, relatório de minoria que batiza o nome do filme. Bom, o programa, ele foi organizado para que todos os relatórios de minoria fossem automaticamente destruídos. Isso para evitar desconfiança no sistema, né? Abalos na confiança do sistema. Se o John Anderton queria realmente saber se ele seria ou não um assassino, ele deveria localizar se existe ou não um relatório de minoria do seu caso, tá? Nesse sentido, a criadora do programa foi clara e explicou que o único modo, o único local que poderia haver uma cópia dos relatórios de minoria é na mente da própria pessoa que o gerou. No caso, a pre-cog Agatha, que era a mais talentosa, a mais inteligente dos três, tá? O John Anderton, então, ele se dedica a recuperar o possível relatório de minoria do seu caso. Para isso, ele precisa realmente, primeiro, fugir da perseguição dos policiais, os antigos colegas dele, contra ele. Então, ele usa o sistema de identificação ocular. Ele localiza no submundo do crime um marginal que o põe em cirurgia. Na verdade, ele já tinha conhecido esse criminoso de outros casos, né? Mas ele acaba localizando, ele faz a cirurgia e substitui os olhos do Tom Cruise, do John Anderton. Ele pede que recebesse de volta os seus olhos originais, né? Com os olhos dele, ele passa pelo sistema de identificação e consegue entrar no templo e sequestrar a Agatha. A Agatha, junto com ele, eles fugiram, né? E eles começaram a se aproximar da cena do crime que os precogs haviam previsto. Em um hotel, ele localiza o registro do hóspede, que, em tese, em teoria, seria a sua futura vítima. Ele parece ser um pedófilo, né? O hóspede. Ele confessa que foi ele quem sequestrou e matou o filho de John Anderton. O John Anderton sente realmente muito ódio do homem e tem uma grande, uma enorme vontade de matá-lo. Porém, todavia, contudo, a Agatha insiste que o John Anderton não deve matá-lo. Ao mesmo tempo, a polícia tenta chegar no lugar do crime e prender o John Anderton antes que ele mate o pedófilo. Como a Agatha foi sequestrada, o sistema de previsão não está funcionando de forma adequada. Mas, porém, utilizando, usando as informações que foram obtidas antes do sequestro, a polícia também consegue chegar no local do crime, na hora exata do crime. O John Anderton, então, ele detém o seu impulso. Em vez de matar, ele dá voz de prisão ao pedófilo, ao criminoso que havia matado o filho dele. Então, ele acaba não realizando a previsão dos pré-COG, certo? O próprio assassino pede, insiste que o John Anderton o mate. Diz que foi tudo armado, que a vítima, em tese, teria se deixado se matar, e o Estado, então, cuidaria de sua família. Na verdade, ele não sabia nada do sequestro do filho de John Anderton, nem conhecia o garoto, nem conhecia nada. Foi uma armação. Realmente, na verdade, ele nunca tinha sido um pedófilo. Ele sente desejo de morrer, ele quer morrer, desesperado. Ele pega a arma do John Anderton, os dois se agarram, e a arma dispara. O homem acaba morrendo sem ficar claro quem atirou. O John Anderton, então, ele foge com a Agatha, se esconde na casa da sua ex-mulher, mas a polícia os encontra. Ela prende John Anderton e leva a Agatha de volta ao templo. Em paralelo, o representante do Departamento de Justiça descobre que o John Anderton, primeiro, intrigado com excesso, com a quantidade de provas encontradas na cena do crime, ele descobre que o John Anderton tinha notado algo errado com o programa que estava sendo investigado. Descobre também que tinha uma previsão de assassinato pela qual uma pessoa desconhecida havia sido presa. Além disso, tem o segundo registro da mesma cena gerando um eco, mas, na verdade, diferente. Como o representante do Departamento de Justiça deduz o personagem do Colin Farrell do fato de que as ondas do lago onde a cena ocorre fluírem para direções diferentes nos dois registros, procurando esclarecer isso, o representante procura o criador do programa e marca um encontro com ele no apartamento do John Anderton. Bom, depois que o representante expõe as suas dúvidas, o criador do programa toma a arma de John Anderton, recolhido pelo representante do Departamento de Justiça, o Colin Farrell, no local onde morre a suposta vítima, e mata o representante, mata o personagem do Colin Farrell, que era o promotor. Nesse meio tempo, a ex-mulher do John Anderton vai à prisão onde ele está detido e consegue liberar o marido, consegue soltar o marido. Daí o filme vai para uma solenidade, em que o criador do pré-crime está sendo homenageado. homenageado. Ele está sendo homenageado pela aprovação do programa em âmbito nacional, na esfera nacional. O programa deixaria de acontecer somente em Washington DC e passaria a acontecer, a funcionar, a operar em toda a nação americana. Bom, o diálogo dele e as outras imagens que vão sendo recuperadas no templo, diretamente de Agatha, acabam por esclarecer tudo. O criador, na verdade, havia matado a mãe de Agatha. A mãe de Agatha, regenerada de seu vício, queria ter a filha de volta. Isso inviabilizaria o programa pré-crime, porque as mentes dos precogs funcionavam juntas, em conjunto. Certo? O assassinato da mãe de Agatha foi previsto pelos precogs. Porém, contudo, todavia, o criador enganou o programa para não ser pego. Uma trama contada por ele encerrou um crime idêntico e, para evitar a ocorrência desse suposto crime, a pessoa desconhecida havia sido detida. Enquanto o verdadeiro crime, cometido pelo próprio criador do programa, logo em seguida, ficou registrado no sistema só como um eco. Então, um operador do templo, ao descobrir isso, ao tomar conhecimento disso, transmitiu para a festa na qual ele estava sendo homenageado, na festa que estava sendo organizada, em homenagem ao criador do programa, para celebrar o resultado do plebiscito. Descobre assim, ele descobre, então, que o criador do programa, obcecado em não desmoralizar o programa, também tinha manipulado, tinha manipulado o programa para matar John Wanderthal, com medo de que ele desvendasse o homicídio da mãe da Agatha, da Precog. Enquanto isso, os Precog já estavam operando normalmente, e eles preveem um novo assassinato, certo? O criador do programa vai matar John Wanderthal. E a última cena é justamente o encontro do John Wanderthal com o criador do programa. Ele é armado, aponta a arma para o John Wanderthal, o Tom Cruise, ele tem a opção de matar ou não John Wanderthal. Porém, caso ele mate, a previsão dos Precog se confirma, provando que o sistema é confiável. Mas aí o criador teria de ser preso. Se não matar, por outro lado, o sistema que criou será desmoralizado. O criador, então, se mata, tá? E o filme acaba com o Precog encerrado. Bom, pessoal, eu já acabei de contar para vocês o enredo do filme, os principais fatos, os principais acontecimentos. Agora eu vou fazer um pequeno paralelo do Minority Report com o filme A Laranja Mecânica de Stanley Kubrick. O filme da Laranja Mecânica, ele tem pontos em comum com o filme que a gente assistiu aqui, que estamos debatendo no Minority Report. O ponto central é que os dois filmes, eles propõem um método experimental e alternativo de abordar, de tratar, de lidar com o crime. Na Laranja Mecânica, o criminoso, para ele poder ser libertado da prisão, ele aceita servir de cobaia numa experiência em teoria científica. Ele aceita ser mantido amarrado em uma cadeira, ser preso numa cadeira, numa camisa de força, com os olhos abertos à força, enquanto que eram projetados de uma tela à sua frente cenas de violência. No filme A Laranja Mecânica, em tese, com essa medida, com essa experiência, seria criado no criminoso um reflexo condicionado, apto a controlar instintos violentos. A experiência, depois de tida como um sucesso, acaba fracassando por completo. E da mesma forma, no filme que a gente assistiu do Minority Report, o programa do pré-crime, também é o termo buscando uma alternativa, acaba fracassando também, sendo encerrado. Bom, agora vou fazer algumas reflexões aqui com relação ao direito. O Minority Report, ele trata praticamente de todos os grandes temas que preocupam os profissionais do direito, os operadores do direito. Em especial, os criminalistas, o pessoal que se dedica ao direito penal. ele não propõe uma solução efetiva, mas, porém, desperta uma reflexão profunda. A ideia central do filme é justamente a busca de um modelo alternativo para se coibir o crime de homicídio, o crime de assassinato. Perdão. É preferível evitar que um crime ocorra do que capturar e punir o criminoso depois de ter cometido o crime. O filme da Laranja Mecânica também busca uma alternativa para prevenir crimes. O filme do Minority Report, ele segue as normas, as formas, os procedimentos do devido processo legal americano. As ordens de prisão são emitidas por juízes, esses juízes, eles validam a ação contra os possíveis criminosos identificados pelos precogs, e os avisos que devem ser feitos no momento da prisão permanecem os mesmos que são consolidados pela jurisprudência dos tribunais norte-americanos. Se evidencia no filme, então, a relevância do processo legal, a importância do processo legal, ao preso por ter cometido um crime são declarados uma série de direitos, ao preso para se evitar que cometa o crime, no entanto, se dá somente uma explicação, o pré-crime, apesar de eficiente, resulta numa limitação severa, muito rígida, do direito de defesa, faz-se um elogio das ferramentas do processo legal, e graças a uma ordem judicial, a opinião pública tem acesso ao templo para conhecer como funciona o sistema. O agente da lei, na verdade, ele é o agente da desmistificação e da verdade. Há na história, no enredo, uma proposta ficcional que traria uma revolução no direito. A gente pode se perguntar a partir disso, pode-se prender alguém por um crime que ainda não foi cometido? E isso é importante, porque a opinião pública deposite total confiança nisso. As previsões do Precog, elas corresponderiam à realidade, uma verdadeira fé religiosa. E aí, aquilo que eu tinha comentado com vocês no início, por que do ambiente ser chamado de templo? Porque as previsões dos Precog que correspondiam à realidade seriam uma verdadeira fé religiosa, daí o nome do templo ao local onde ficam os Precog. E já se diz que os sacerdotes sempre foram os verdadeiros detentores do poder. Então, resta uma pergunta. isso aí não seria um fenômeno idêntico ao que ocorre hoje? Nas nossas democracias ocidentais e suas instituições, igualmente, não estimulam uma fé incondicional e mística em que o devido processo legal, o contencioso nos tribunais, que seguem minuciosas, detalhadas regras escritas, é suficiente e capaz de descobrir a verdade, punir os culpados e promover a paz social, não teríamos aí um ponto em contato com a nossa realidade atual, no nosso devido processo legal. A natureza da resposta punitiva é tratada de forma vaga. Os potenciais homicidas são isolados pelo resto da vida. Na história, eles ficam imobilizados num depósito onde são supervisionados por um personagem mal encarado. E temos aí um toque, uma pimentinha, de ironia sarcástica ao sistema, pelo fato de que o guarda da previsão se divertia tocando no órgão a cantata de Bach Jesus Alegria dos Homens. Bom, para evitar que uma vida se perca, que uma vida se prenda, elimina-se outra, um criminoso impotencial, e o exclui da sociedade ao som de um verdadeiro hino religioso de paz e concórdia. De certa forma, a gente pode perguntar, será que não se parece isso com o que ocorre hoje nas prisões? O filme, na verdade, é um alerta cético. Interesses individuais, ambições, o egocentrismo e a vaidade do criador do pré-crime acobertam as falhas, ocultam, escondem a verdade. Paralelamente, temos uma sociedade hipermoderna, com sistemas de controle extremamente eficientes, onde subsiste um mundo marginal. O filme diria que todo sistema de combate ao crime, por mais eficiente que seja, não impediria que se forme um contra-sistema capaz de burlar os controles? Podemos perguntar. Finalmente, por fim, no enredo, tem uma preocupação central, a eterna questão do livre-arbítrio, questão nevrálgica também. É ou não possível um ser humano, só com a força de sua vontade, não cumprir um suposto desígnio de seu destino? Aqui eu lembro até de Platão, a história do Platão. E a cena final do suicídio do criador do programa demonstra, ela acaba evidenciando que sim, é possível com vontade, com vontade pessoal, modificar a previsão. Então, com consciência e determinação, um homem não é mero escravo do seu destino. Nos momentos decisivos, ele tem realmente a possibilidade de escolha. E a conclusão, certo? O filme, ele propõe várias reflexões, acaba propondo até mais dúvidas do que soluções, e relativiza muitas sugestões para lidar com o crime. alguns exemplos, modificar os códigos, modernizar a polícia, construir prisões, etc. Bom, pessoal, eu termino aqui a minha exposição, a minha reflexão, agora eu abro para vocês, gostaria de ouvir vocês, o que vocês têm a refletir e contribuir com o debate. Sintam-se à vontade. Jéssica, Luana, por favor. Bom, você foi falando, fui pensando mentalmente em tudo que o filme realmente me traz, ainda mesmo que sem comparar, eu assisti Laranja Mecânica, mas aí o que eu vou falar é mais em relação mesmo ao filme de hoje. Realmente, eu acho que a questão do livre-arbítrio é uma questão muito grande, é uma das questões centrais também, justamente pela linha de raciocínio que se traça quando o John decide não matar, inclusive pela Agatha falar para ele que ele tem escolha, mas uma das coisas que eu acho interessante em relação ao livre-arbítrio é que isso realmente demonstra falha no sistema, porque deveria, então, existir o determinismo nesse caso. Se, então, tivesse a concepção de determinismo, sim, a previsão seria aquela e não se mudaria. A partir do momento que se admite realmente que existe um livre-arbítrio em que o John escolhe por não cometer o crime, em que o chefe dele escolhe, então, se matar no lugar de matar o John, essa é a prova contundente de realmente da falha do sistema em relação a que se existe o livre-arbítrio, por que, então, que se faz o pré-crime? Por que, então, que se prende uma pessoa e um ponto interessante é que eles não prendem por tentativa de homestídio, eles prendem pelo homicídio, ainda que não tenha sido concretizado. O que eles têm em mente e que é a validação, por isso que eu acho bem central a questão do livre-arbítrio, é que a partir do momento que a Agatha, que é o carro-chefe dos precogs, ela prevê que vai acontecer, é aquela conduta e ponto. Então, não há chance, ou seja, se a polícia não tivesse chego no local do crime naquele momento, teria acontecido o crime pronto, então, ele é preso com essa finalidade de, então, ele matou, ele é um homicida, e não, ele não teve homicídio tentado, na verdade, foi um homicídio completo, né? Esses pontos eu acho muito interessantes. É, realmente eu acho a questão do livre-arbítrio, mesmo sendo levado ao extremo, ao extremo, mas ele realmente tem a chance de matar, não matar, se matar, desistir, e isso que você falou realmente é muito importante, porque a gente percebe do fato dele ser preso pelo homicídio, né? Que é realmente aquilo que eu comentei, da defesa, o sistema, os procedimentos de defesa são extremamente limitados, né? Embora, de fato, devido ao processo legal. Tem uma coisa interessante que você, nessa parte do filme, ele foi feito uma série, e a série retrata os três irmãos, o que vai acontecer depois que o sistema desliga eles? E o que o sistema fez? Deu dinheiro, você se vira, compra o seu carro, faz sua casa, faz sua vida. Então, tipo, o sistema não se preocupou com os irmãos, não se preocupou com a liberdade, com a escolha deles, porque eles já foram pegos desde criança, foram automaticamente reeducados como robô. E há outro detalhe aí, que eles vão começar a criar um sistema, como se fosse o pré-crime, só que o outro no nome, aonde que interfere se a pessoa quiser se suicidar, se ela andar com o carro correndo, ela já mostra perigo para a sociedade. Aí, onde que envolve no direito também? É sério, no mesmo nome, só que ela só teve uma temporada, e não foi em baixa audiência, por isso que não teve mais de uma temporada. e dez episódios. E esse detalhe do Orivia Beito, que também fiquei pensando, o que aconteceu depois do filme? E é onde que eu achei a série, que aí mostra que os irmãos tiveram que se virar, um teve que entrar no mundo do crime, e o outro entrou de volta com o mundo da polícia. Eu não sei o que aconteceu no final, mas o interessante é que, tipo, tem coisas que acontecem hoje em dia, o sistema pega as pessoas e faz com que bem entender, não se preocupa exatamente com o direito. E muita mídia acaba falando assim, por que não teve uma evituação de evitar um crime? Tem isso na mídia, a mídia faz isso, o questionamento. Por que não evitou o crime? Por que não evitou o roubo? Por que não evitou a pessoa se matar? É aí quieto no livro e muitas pessoas não percebem esse detalhe. E esse detalhe que eu percebi é que os olhos deles parecem que tem um chip e é onde as pessoas querem colocar o chip e vem com essas propagandas de chip. E também tem a cidade inteligente que está colocando. Se for ver, retrata um pouco desse filme e tem uma retratação no Back Mirror, que eu não sei se você já viu, Jessica, o episódio que o cara está na cadeia e maltrata o cara que está na cadeia várias vezes de uma forma que a pessoa quer ir lá jogar toda a sua raiva por tudo o crime que ele fez. É realmente um ponto de partida muito bom para a gente questionar, refletir sobre o sistema carcerário, sobre as políticas públicas de segurança também. E sobretudo, até o Líbia Brita e do carcerário também. E me ocorreu até agora um outro filme que também dá para fazer um paralelo bacana, aquele do Tom Hanks, que ele A Espera de um Milagre, Acabei até nem tinha pensado nisso, estou lembrando disso agora. É, que o cara fica na cela muito tempo, 7 dias na cela, tem que ver a filha, também teve um outro filme também desse, também sou migradora, acho que é o mesmo. E detalhe, o negro, o homem negro que está na prisão é o John Coffey, John Coffey, JC. Sim. Jesus Christ. é realmente. Eu acho que uma frase que consideraria bem aí o que nós estamos falando seria o quê? Quando a pessoa não sente na pele o que está acontecendo, como que foi, o que é passar por tudo aquilo, todo mundo vai julgar. A partir do momento que toca na pele da pessoa, a pessoa quer pensar na sobrevivência. E nesse filme fala sobre isso na hora que a mulher está na planta, fala para o cara. quando pega a planta e sai o sangue na mão. Essa frase foi impactante para entender tudo o filme. Sim. Tem um outro ponto que você comentou, Nicolas, que é a questão de mas será que hoje, como que está hoje, que analogia a gente pode fazer em relação ao sistema hoje, enfim. Eu vejo que, assim, uma das questões que para mim é central do filme também, são várias questões que tem uns nortes, é muita questão que pode ser destacada no filme. Mas eu vejo a questão da vigilância como algo que acontece hoje de outras formas. Tem autores, professor Marco Antônio de Souza, ele é professor lá da UFMG e ele escreve bastante sobre o panotismo digital. E ele fala aquela visão tradicional que a gente conhece do direito, quando a gente fala de Foucault a respeito do panótico, enfim. E ele fala que nunca no mundo houve um sistema tão propício para a vigilância da forma como a gente estudou como hoje. Porque antigamente quando a gente lia Foucault e pensava no panotismo, a gente pensava então num sistema prisional, que tinha uma torre e que se observava. E hoje você não precisa estar em um local específico, você não precisa estar dentro daquele aglomerado penitenciário para que você seja observado dessa forma. você pode estar em qualquer lugar. Vigiado e punido. Isso. Você pode estar andando em qualquer lugar, na rua, você pode, inclusive, não estar nem utilizando o seu celular como ferramenta de localização, nada. Você pode não estar fazendo nada para ser vigiado, mas você está sendo vigiado. Então, para mim, isso é um dos destaques em relação ao filme, porque o filme ele traça essa questão de que alguém, uma hiperconsciência, consegue prever o futuro e isso é uma forma de vigilar, mas no Brasil, no mundo inteiro, hoje, a gente tem uma noção de vigilância muito grande. Inclusive, o David Leon, ele fala sobre a cultura da vigilância, que a gente está naturalizando já isso. A gente não discute mais, olha, eu vou aparecer, eu não quero que a minha imagem apareça, a gente não discute mais isso, porque a gente sempre pensa que existe uma moeda de troca. É importante, então, que eu seja vigiado, porque eu estarei seguro como uma moeda de troca. Então, para mim, essa questão também pode ser discutida em relação ao filme, no sentido de o nível de vigilância que existe ali, no caso de previsão de condutas, acaba existindo hoje de forma a todo momento nós estamos sendo vistos, nossos dados estão sendo armazenados, tudo está acontecendo, a todo momento. Uma observação aí no que você está falando. Basta a gente lembrar do livro 1984, que o George Orwell Sir Arthur Baird. E tem o filme de 1984. Tem o filme também, mas a obra de 1984 foi escrita no início do século XX. Quer dizer, já naquela época já se também falava relativamente sobre isso. Outra questão, essa questão da privacidade. Eu não lembro agora o nome do autor, mas tem um autor que escreveu um livro que chama Privacy, the Lost Right. Quer dizer, privacidade, o direito perdido. São essas questões que realmente permeiam o debate e que a gente teria que refletir sobre isso para tentar entender, compreender o que acontece e propor alguma solução. Eu só estou com uma dúvida. Vocês já viram o livro e o filme Apolo, que tem um cara que retrata quando é debatido por sistema e o sistema tem que pegar tudo que é do cara porque não seguiu a regra do sistema? Eu não assisti esse filme. É muito antigo esse filme e teve várias edições. O livro foi mais vendido que a própria Bíblia, o segundo livro maior vendido e o filme teve várias edições. Você, Jéssica, que eu acho que você já deve ter visto esse filme, cairia também na parte da vigilância? Oi? O que eu perguntei se cairia na parte da vigilância? Que eu me lembro que tem uns detalhes de ponto de vigilância também. É outro ponto de observação, mas eu me lembro que o cara perde tudo porque não seguiu a regra do sistema por observação, vigiação. E tem o Black Mirror, porque tem uma série muito complexa, tem um dos episódios que a pessoa não está seguindo sendo observada por todos. A regra do sistema vai pontuando. Quando a pessoa pede a pontuação, a pessoa desespera, fica louca. Não sei se já viu isso daí também no Black Mirror. Eu vi esse. Esse eu vi. Porque o Black Mirror também cai em ponto da vigilância, na parte da segurança e da liberdade. É muitos pontos que a pessoa devia discutir mais temas sobre isso. Outro livro também muito bacana, que eu lembro que eu li na época da faculdade, o Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Esse eu quero ler, ainda não li. É um ótimo livro. Fantástico, fantástico. Bom, vocês gostariam de fazer mais alguma reflexão, algum comentário? Pronto. Eu gostaria de ouvir de vocês, talvez, Jéssica e Luana, algum comentário sobre o nosso sistema carcerário atual e as políticas públicas, o sistema. Enfim, se vocês teriam algum comentário sobre isso. Eu acho que o sistema carcerário deveria ser uma forma mais diferenciada. tem países que não tem tanto crime, não precisa chegar a esses pontos loucos, assim. Tem um chip, vigia essas formas. Tem países que é onde o crime está meio menor por causa que o preso trata de uma forma como todos e mostrando o seu erro, e não de uma forma como se fosse um animal. Eu vejo que devia ser bem diferente. E as escolas, eu, por exemplo, já estudei numa escola que tinha o nome de uma cadeia, por exemplo, e era mesmo o nome de uma escola, só que mudava. Eu sentia que para uma escola estadual, tem escola estadual que meio que sentia os alunos ser parte do crime, e tem outros que não. É pela convivência ou pelo dia a dia, ou às vezes algum professor que não colabora também. Eu já percebi muitos detalhes disso, e já acompanhei muitas pessoas. Eu vejo que muitos casos não envolvem só a sociedade, que acaba levando a cadeia. E por isso que eu acho que o Brasil, em questão de ensino e a cadeia está bem defasada. Mas, em questão de cadeia, se for ver, o mundo gireitono ganhando dinheiro em guerras, em drogas, em todos os países. É poucos países que não estão envolvidos com isso, se for ver. É raro de achar. E políticas públicas? Na política pública, eu vejo que as pessoas deviam ter mais debate de análises do que só seguir uma mídia de televisão do que está na notícia. Analisar, ter um olhar mais crítico, debater os assuntos com todos. Bacana. E você, Jéssica? Bom, em relação ao sistema prisional, eu acho que a gente fala muito, inclusive hoje na aula a gente estava falando sobre dignidade da pessoa humana e o quanto, às vezes, até o próprio conceito de dignidade não é... Vocês estão me vendo? Parece que a minha imagem ficou bem estranha agora. A sua imagem está congelada, mas você está dando para te ouvir. É que para mim ficou bem escuro e está aparecendo só metade do meu rosto aqui na imagem. Mas, ok. Eu entendo, assim, que tem muito a melhorar, apesar de eu não estar atuando, como eu expliquei antes, não atuo na advocacia hoje, eu estou no serviço público na área de educação, então está bem distante da minha realidade falar sobre essas questões, mas eu entendo que, comparando com o filme, a gente tem um nível a mais. no filme, as pessoas, como você disse, elas ficam paradas, paradas, elas ficam com um aparelho na cabeça e paradas. E, infelizmente, a gente tem muito problema no Brasil, inclusive isso por lotação, e isso foi bem debatido agora, na época da pandemia até, e, infelizmente, a gente precisa, já entrando na questão de políticas públicas, a gente precisa melhorar algumas políticas públicas, a gente tem que, muitas vezes, a OAB, algum outro grupo, alguma outra comissão estadual, então, uma comissão municipal, de controle, que acabam fazendo, por exemplo, campanhas para arrecadar papel higiênico, ou, então, absorventes para as mulheres, e outras coisas que mulheres precisam, porque aqui no Paraná, por exemplo, tem uma dificuldade enorme de conseguir tudo isso, e isso influi na dignidade da pessoa humana, de estarem ali, é óbvio que elas cometeram um crime, mas eu acho que tem uma certa diferença em que você dizer para elas que aquilo foi errado e punir, no nosso conceito de punir, a ridicularizar a pessoa humana, e o nosso sistema hoje não está pronto para tratar a pessoa com dignidade. Você vê alguma política pública, preventiva, alguma promocional que você acha interessante? Não, não lembro de nenhuma agora. É, assim, no geral, investir em saúde, educação, saneamento, ambiental. Pelo que eu sei, me escuta, Jéssica, pelo que eu sei, eu não estou direito, mas eu gosto dos assuntos direitos. Tem um canal Investigação Discover, e também tem uns canais que eu vejo de presídios, que acontecem fora do Brasil. também tem uma análise melhor de como que é os presídios. E eles são bem humanos, eles tratam os presos com mais humanidade, se ficar numa, tipo, detenção de morte, não tem isolamento com ninguém, mas vai ter sorivo, vai ter uma humanidade, vai adquirir conhecimento por conta própria. E tem mulheres que também são bem tratadas. Tem cadeias que são até de luxo, que eu já dei umas pesquisadas pelos outros países. Devia ser uma inspiração de pegar cada detalhe e plantar aqui no Brasil, se os governos tivessem mais olhar com o ser humano. Porque eu vejo que eles não têm olhar com o ser humano independente de se você é preso ou não. Certo. Tem algum comentário, Jéssica? Jéssica? Oi, tem algum comentário? Oi, tá me ouvindo? Sim, agora sim. Não, tá bem ruim aqui. Eu nem consegui acompanhar muito aí o que vocês estavam falando. Tá bem ruim a internet aqui. Ah, nós estamos só ouvindo. Se quiser, eu posso repetir. Pra mim, travou tudo. Sumiu até a tela. Tá bem ruim aqui. A gente tá te vendo. A gente tá te vendo e estamos te ouvindo. Sim. Eu tô ouvindo vocês meio brincado. Pra mim, tá travado. Um pouco. Mas o seu áudio tá aparecendo. Dá pra tranquilo você falar. Nossa, gente. Travou pra mim totalmente aqui. Eu não consigo nem ver vocês. Não consigo fazer nada. Mas a gente tá te ouvindo. Tá te ouvindo. Fica tranquilo. Mas assim, ó. Agora tá começando voltar um pouco aqui pra mim. O que eu acho interessante é que hoje em dia a gente tem acesso a muitas possibilidades, inclusive de ensino superior, né? Eu sou, por exemplo, uma pessoa que me formei por meio do ProUni e eu não vi uma outra possibilidade de ter feito a graduação sem ter esse programa, né? De apoio. Então, eu vejo que hoje a gente tem muitas possibilidades, mas ainda assim faltam algumas práticas e também é uma conscientização da própria população de que existem outras possibilidades, mas também falta muita coisa e eu acho que a gente tá longe e qualquer outro país eu acho que estaria longe de conseguir um cenário perfeito. Pra mim, parece até uma utopia dizer que em algum sistema um dia vai ser perfeito pra prevenir crimes ou então pra fazer qualquer ação que faça com que a população não sofra tanto no sistema carcerário. Bom, eu agradeço muito a presença de vocês, a atenção de vocês. Eu gostaria, antes de encerrar, perguntar se vocês têm algum comentário final. Eu vejo que esse filme e também a realidade mecânica é tipo uma utopia. Poderia acontecer em qualquer momento? Se desse alguma pessoa pensar nisso que poderia plantar, provavelmente podemos dizer que eu acho, na minha opinião, 20%. Não diria que 100%. Mas esse mundo tá cada vez imprevisto. As coisas que a gente não pensava tá aparecendo cada vez mais. Então, se eu tô pisca, a gente pensa nossa, não pode acontecer, mas pode acabar acontecendo uma forma de repensar e refletir quanto ele dá tempo. Muito bom. E você, Jéssica? Não, eu só tenho um comentário um pouco mais aleatório de opções para discussões futuras. Acho que a gente até falou sobre isso, sobre a série Black Mirror, que tem episódios que são totalmente diferentes. Eu acho que valeria a pena para o futuro fazer algum... Não sei se já foi feito, porque eu tô começando a participar há pouco tempo. Na verdade, esse aqui é o nosso segundo encontro. O primeiro foi da Ellen Vrachovic, mas é uma coisa que a gente pode pensar para o futuro. É, porque eu sou bem ligada, como eu falei antes, em direito de tecnologia, né? E a Black Mirror, ela traz isso, né? E todo episódio, ele tem um... Ele até tem algo que é a base da série, que é, né, o grande espelho negro, enfim, os problemas da tecnologia da informação, que ela... Os problemas que ela traz, né? Mas tem um enredo de histórias totalmente diferentes. Cada pouco se traz um tema que seja um debate diferente. Eu adoro um episódio que fala a respeito do luto e da utilização de dados pessoais, que é a Be Right Back, acho que é. Alguma coisa assim, não lembro agora. Mas que, inclusive, eu tô até estudando para escrever um artigo. E ela traz umas coisas, assim, que você fica assustado. E tem vários outros episódios que faz isso, né? Eu sei que o intuito talvez, pelo que eu entendi, tem um grupo que você coordena e tem a linha de pesquisa. Talvez o grupo não seja do tanto foco, porque é muito direito de tecnologia, né? Não, mas olha, o nosso grupo é bem flexível, bem aberto às sugestões, tá? Eu realmente confesso que eu não acompanhei o Black Mirror, tá? Mas, por exemplo, a gente pode, no futuro, pensar nisso, né? Eu também, me ocorreu agora dois documentários. Um eu assisti, o outro eu acabei parando pela metade, mas eu vou terminar, que são fantásticos também, que é o Dilema das Redes e o Code de Fias. Esse, o Dilema das Redes, é maravilhoso. Entendeu? Esse documentário é bom pra caramba. Ele falando sobre Back Meal, pode pegar alguns episódios. Porque Back Meal é uma série diversificada, diversificada, que dá pra trabalhar. Vamos falar sobre esse tal episódio. Olha, Luana, eu agradeço muito. Depois, você pode me mandar, por favor. Manda, por favor, a sugestão do episódio, que eu assisto e a gente pode pensar mais pra frente. A Jéssica também pode mandar a sugestão, porque, como eu vi, a gente tem algo comum, que é fanático pelo Back Meal, porque o Back Meal é muito diversificado também. Não, tranquilo. Vamos bloquear as pessoas. Ó, o nosso encontro, os nossos encontros são mensais, tá? Uma vez por mês. O próximo encontro vai ser sobre o Mercador de Veneza, do Shakespeare, a peça, né? Tem o livro e tem o filme, pra quem pode ver ou ler o livro ou assista o filme. E aí, numa próxima ocasião, a gente pode pensar em algum episódio do Black Mirror, o Dilema das Redes, o Code of the Bias, né? Gostei muito da participação de vocês, da atenção de vocês. séries... Pode falar. Me desculpa. Eu vejo que séries de ficção científica e filme, eles são muito exasso para debater e muitas pessoas não dão valor. Deve dar muito valor para o debater, para pensar e pesquisar. E outro detalhe de observação rapidinho, eu vi uma matéria muito tempo atrás, eu não sei se eu vou conseguir achar essa fonte. Teve uma pesquisa sobre a separação desse sistema, só que nisso eles falaram nos Estados Unidos que não teria possibilidade de colocar, porque o maior preso que são hoje em dia lá no sistema são pessoas negras e pardas. E não é só no Brasil. E isso é uma falha do sistema que eles viram. Então, pelo mundo, eles pegaram. É, então, foi uma coisa que eu vi muito tempo. Aqui no Brasil, a gente teve um caso no Carrefour. Exato, eu não podia deixar esse sistema parar, porque eu falei, cara, eu tenho que falar sobre isso. me desculpa. Agora, antes de encerrar, eu gostaria só de ouvir algum comentário de sugestão, alguma dica, alguma crítica, como é que vocês avaliaram hoje o nosso encontro? Adorei, me desculpa alguma coisa e nenhuma crítica. Tá certo. Eu já fiz minhas sugestões, todas de Direito e Tecnologia, e eu gostei bastante. é interessante e a visão inicial que você traz, inclusive, você esboça o conteúdo do filme e ele traz uma forma de quem assistiu há pouco tempo ou assistiu uma vez, eu assisti várias vezes. Então, eu tenho o costume de repetir muito e assistir vários filmes. Ah, eu quero ter um tempo para mim, quero fazer uma coisa, mexer no meu computador e assistir filme. Eu coloco, vou mexendo os e-mails e vou assistindo filme. Então, eu sou desse tipo, de repetir muito filme. Quem assistiu só uma vez, às vezes se perde e não vai lembrar de todo o enredo. Essa palavra eu queria lembrar. E foi bom você trazer o enredo de forma resumida no início, acho que faz a pessoa se situar também para depois se destacar e se lembrar, inclusive, dos pontos para debater. E acho que é isso mesmo. Olha, eu fico muito feliz, muito agradecido de poder compartilhar com vocês tudo isso. Fica o convite para vocês participarem do nosso grupo de pesquisa, da nossa linha de pesquisa, e eu vou realmente pensar com muito carinho para a gente numa próxima ocasião trazer aí um debate sobre o Black Mirror. Eu só aguardo que vocês me enviem falando, olha, tal episódio, aí eu assisto e a gente pensa nisso. Tá bom? Tá bom. Então tá. Um grande abraço, um grande beijo e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.